Aaaaaaah! Amiga! Não! Então, isso ainda não acabou? Não faltam dois episódios. Aaaaaaah! Que pena! Olha, beijinhos! Tchau, tchau! Não te prendas por nós. Se tens 25 GB grátis para veres a app NOS TV, vais passar o verão no sofá? Porquê? Descarrega a app para smartphone, tablet ou vê no portátil os teus canais, gravações e videoclube. Quando quiseres. Onde quiseres. Nós.